Fala pessoal, hoje a gente está aqui para fazer um unboxing, um pequeno review do Kit Cooler Master Octane. Ela é uma opção bem bacana para quem está aí a fim de pegar uns periféricos bem legais para a sua máquina gamer. Então é isso aí. Aqui na caixa vocês se deparam com, obviamente, a foto do teclado e do mouse e com algumas especificações. Vocês podem ver aqui na foto do teclado, uma coisa que a gente percebeu é que ele não mostra essa cedilha. Mas aqui embaixo está escrito bem grande, tá? Teclado versão brasileira. Bom, aqui ele mostra também aqui atrás da caixa, tá? Algumas especificações em... Cara, tem muitas línguas aqui. Nossa, tem até em russo. Um dos troços muito tensos. Bom, eu vou falar algumas que aparecem aqui na frente, tá? Mas elas também estão escritas aqui atrás, então eu vou ler. Do mouse ele diz que tem 10 milhões de cliques, tá? Iluminação em ciclo de cores on the fly, que a gente vai mostrar depois quando a gente ligar eles. Ele também possui 7 cores de retroiluminação em LED. 4 níveis de DPI pré-definidos, tá? Que vai de 500 até 3.500. E o assessor óptico, a VEIGO 3050. Em relação ao teclado aqui, a gente... Ele diz aqui que tem 19 teclas anti-ghosting, tá? 6 teclas multimídia dedicadas, que dá pra ver aqui em cima na fotinho. Tecla dedicada pra ligar e desligar a retroiluminação, normal. 3 níveis de brilho. 7 cores de retroiluminação na velocidade de pulsação ajustável. Isso é bem interessante porque o mouse também possui 7 cores, né? O que dá pra, tipo, botar cores iguais, tanto no T4 quanto no mouse. O Turbo Mode, que ajusta rapidamente a taxa de repetição. Que tu fica, tu seleciona ali uma tecla e segura ela, fica aprendendo várias vezes a mesma tecla. Meio óbvio. Tá. Buguei aí, mas vocês entenderam, eu não acho. O Game Mode, que é quando ele ativa e desativa a tecla do Windows, né? Pra ele não apertar acidentalmente ali, não fechar ou minimizar o jogo. E o Bloqueio e Desbloqueio de teclado, que a gente vai explicar pra vocês depois como é que funciona. Então é isso aí. Agora a gente vai fazer o unboxing aí e o pequeno review dele depois. Tá do mal, ó. Tá do mal. Bom, vamos começar pelo teclado, então. Já que eu vou colocar mais aqui. Ah, claro, vamos começar pelo teclado puxando tudo o mouse, isso. Parabéns. Vocês podem dar uma olhadinha aí que o teclado tem um aspecto, um visual bem legal. É um teclado gamer, ele já deixa-se bem na cara. Com essa base aqui embaixo, bem, bem bonita mesmo. Aqui em cima as teclas multimídia, né? Ele disse que tem na caixa. Ele não tinha dito na caixa que tinha 5, porque eu tô vendo 6, cara. Pô. A não ser que ele tinha dito na caixa que tinha 6 e eu não lembro. 6 teclas multimídia dedicadas. Aqui atrás a gente encontra, né? Nossa. O apoio. Ele é bem legal atrás, ele é bonito até atrás, cara. Uma coisa que é difícil de ver no teclado aí. Bom, assim, desligado, a gente não tem muito o que falar, tá? Ele é... Olhando assim, ele é um teclado. E logo que a gente ligar ele, a gente vai mostrar realmente as funções dele, né? Vai ser uma coisa mais interessante de ver. Vamos partir pro mouse, então. O mouse aqui, como vocês podem ver, ele tem esse... Essa fenda aqui no meio. Bom, não sei se eles quiseram dar alguma utilidade. Se vai ter algum LED que acenda aqui. Acredito que vai ter algum LED, mas ficou bem legal. Ficou bem bonito mesmo. Aqui ele tem dois botões programáveis, tá? Aqui, que provavelmente o pessoal sempre usa pra DPI, mas, claro, geralmente dá pra configurar pra outras coisas. Aqui do lado não tem nada. Aqui embaixo é o sensor dele. E ele tem esse... O símbolo aqui da Color Master. É assim, meio redondo. E aqui na frente. Um aspecto bem legal mesmo. O visual dele é bem bonito. Agora a gente vai ligar esses periféricos pra poder mostrar pra vocês, dar uns... Mais algumas informações e detalhar mais algumas coisas, então. Bom, voltamos aí com o teclado ligado, como vocês podem ver agora. A gente percebeu que as cores dos LEDs são exatamente iguais ao do teclado Cougar 200K, que é um teclado que, inclusive, a gente já fez review, vocês podem ver clicando aqui. Dá pra ver assim. Então é isso aí. Começa pela cor azul aqui, tá? Depois a gente tem a vermelha. A verde, que eu considero, obviamente, acho muito triste. Essa rosinha aí. Amarelo, sei lá o que é isso. Aqua. Branco. E apaga de mão. Como, obviamente, já deu pra perceber, essa é a tecla dedicada do backlight, tá? Pressionando ela juntamente com a tecla de função, começa o modo respiração. E vai alternando com muitas coisas que a gente mostrou aqui pra vocês. Ok. Bom, apertando de novo, apaga. Apertando a tecla dedicada do backlight juntamente com o page up e page down, a gente... Desculpa, a tecla do backlight não. A tecla de função, corrigindo. Juntamente com o page up e o page down, a gente denomina aqui a intensidade da luz. No caso, como eu tinha dito ali na função da caixa ali, ela tem três intensidades. Fraca, média, alta. E a fraca. Uma coisa aqui super interessante, mega interessante mesmo, é que dá pra fazer uma rave, cara. Pensa aqui mesmo, cara. Bom, a gente vai mostrar agora aqui um pouquinho do mouse, tá? Como eu tinha dito anteriormente, tá? Esse espacinho aqui, esse vão que tem aqui no meio, tem dois LEDs que vão acender exatamente as mesmas cores do teclado na mesma ordem. Como vocês podem ver, esse botão aqui pra baixo que eu achei que fosse pra alternar o DPI, esse de baixo não é, tá? Ele é pra alternar a cor do LED. Ele começa pelo azul, vermelho, verde, esse rosinho aqui, amarelinho, aqua, branco e desligado. Todos eles são programáveis, tá? Como o de aderir na caixa, ele tem dois botões aqui do lado, os dois principais, o do scroll, o do DPI e o de LED que eu acabei de mostrar. É bem legal de ressaltar que aqui embaixo, tá, onde fica o sensor, quando tu liga o LED, ele deixa transparecer bem o LED por fora, vocês podem ver, se é legal o LED azul aqui, o sensor fica, não o sensor em si fica azul, mas fica ali na volta dele, ó, a cor que vocês colocarem no LED. É uma coisa bem legal. Bom, a gente achou aqui o teclado bem confortável pra digitar, né? Ele tem um backlight aqui com uma iluminação bem forte pros jogadores que gostam de jogar ali no escuro, de noite, e com certeza vão se adaptar, vão conseguir enxergar as teclas muito bem, perfeitamente bem. O mouse, ele tem uma pegada muito legal, né, um mouse bem leve, esses LEDs nele também deram uma estética bem bonita. Os botões aqui do lado, talvez nem todos os jogadores vão conseguir se adaptar, né, mas é questão de gosto. E agora chega de falar que eu vou lá jogar no BF4. E agora chega de falar que eu vou lá jogar no BF4, que eu vou lá jogar no BF4, que eu vou lá jogar no BF4, que eu vou lá jogar no BF4.